E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá, amor, eu tô no meu pão Fazer dinheiro, mano, é boda 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá, amor, eu tô no meu pão Fazer dinheiro pra nós mesmos gastar E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais 50% safada, 40% safada 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá, amor, eu tô no meu pão Fazer dinheiro pra nós mesmos gastar 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá, amor, eu tô no meu pão Fazer dinheiro pra nós mesmos gastar Tem, 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 tem babado não, nega R.A. em Silva, é só meu Ah, 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 tô nos plats Tô pra um careca Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Grave Sede, sucesso com a mulherada